Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O único que eu entendi é muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Até porque o brasileiro tem que ser estudado, ele não pega nada, o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. A tal da cloroquina, não tem comprovação científica e seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. E daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.